Pontaria? Ô, pontaria! Não, eu vou dizer que eu tô aqui. Pessoal, eu tô aqui. Pode ser alguma coisa, pode ser até da... do empresa, de agronegócio, alguma coisa que você quer contratar ele. Tá bom. Porque vai ter a exposição de animais. Aí no final fala o quê? Bode rouco. Bode rouco? Bode, bode... Bode rouco. Tu vai ver a voz dele, tu vai saber porque é bode rouco. Pera aí. Eu vou até tirar o microfone daqui do bocado. Como é que é o nome dele? Biro. 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 Vai, vai. Bota em viva a voz aí. Viva a voz, viva a voz e bota no microfone. O que é, homo? Biro. Fala. Ei, eu tô aqui em São Paulo, tudo bom? Fale, homo. Eu tô aqui com o proprietário de uma empresa, de agronegócio, e eu tô vendendo um projeto pra ele. Ele tá querendo... Ele tá querendo lhe contratar... De agronegócio. Ele tá querendo lhe contratar. Será que mesmo que tá feriado o negócio? Nossa, que bobo e gato o negócio. Ele quer... Ele quer lhe contratar. Deixa eu passar pra ele. O nome dele é Marvel. Quê? O nome dele é Marvel. Eu sei lá como que tá feriado. É Marvel. Não, não diga isso não, rapaz. Deixa eu passar pra ele. Ele tá querendo lhe contratar. Viu? Alô? É Birol. Fala. Tudo bom, Birol? É o Marvel, tudo bem? Fala, Marvel. Tudo bem? Fala quem? Tá bem. Não dá pra tá ruim, é? Marvel. Marvel. O nome dele é Marvel. É, como é que é o nome? O seu nome... Birol, Birol. O Birol é nome? O seu nome é Birol? Leonardo. Chama Birol. O nome é Birol. E é de sua conta, mas o nome é Birol? Por quê? Não, é apelido. O nome é o seu nome, por favor? Leonardo. Tudo bom, Leonardo? Fale. Então, a nossa empresa tá patrocinando o pessoal pra esporte olímpico? Pra quê? Esporte olímpico. Não, não faço esporte, não. Não joga esporte, não. Não, é que ele me falou que você é mais conhecido como pontaria. Quem falou? Ele falou que você é bom de pontaria. Ele quem, caralho? O Moção. Ô, mano, eles me filham da puta pra casa do caralho. Filho raparinha, passou um tempo fazendo raiva, ele me filha da puta. Ele falou que você é o bode roco. Bode roco é a puta que ele pariu, seu filho de rapariga. Bode roco? Bode roco! Bode roco! Eu vou lhe bloquear, seu cabaçada. Ei, Birol, deixe disso. Birol, pare com isso, rapaz. Ele é proprietário. Ele pode ser proprietário da beija-fera, rapaz. Quer saber, não. Birol, isso aí tá... Birol, está no contrato que você não pode esculhambar. Bode roco, seu filho de rapariga. Tá no contrato. O seu rapo, seu bebê já velho do contrato, não. Olha, tu já vai já se mandando pra mim fazer no raiva, filha da puta. Ele... É, bode roco! Bode roco não faz... Ele é empresário. É, bode roco. O que ele ligou? Aquilo que a gente falou, a pessoa muda na hora, velho. Queirol, tudo bom? Chamou ele de ponto. Tá bom! Por quê? Porque a gente veio de um novo... Mas o teu nome é Mirac... Por quê, velho? Por quê? Cara bravo, velho. Essa pessoa aí tá bravo, hein? O cara, puta cara, bravo. Você sabe que no pânico... Virou. No pânico, eu peguei um número, Bola, De um argentino Que a gente ligava Quando o Brasil ganhava Mas eu tinha uma argentina aqui Que o bicho pegava uma pilha Argentina maluca Será que tem esse número Pra ligar lá? Pra botar pilha E aí como é que tá esse futebol de bosta? Não tem mais esse número Ele fica bravo na hora Eu ligava direto Ignorante demais Só que assim Só manda um bode rouco Alô bode rouco Ele vai te bloquear Lá de um prefeito Quando ele entrou pra gente Ele vai pra puta Se lasca Ei rapaz Deixa eu dizer O pessoal quer lhe contratar Eu fechei por 22 mil Olha vai cair sua dentadura Não faça isso não Biró Biró Ei bode rouco Respeite má viu Eu sou empresário Respeite o empresário Ele é má viu Vai no Vai no fonoaudiólogo Bode rouco Vai no fono Respeite a polícia Viu bode rouco Fale baixo Fale baixo Desgraçado Bode rouco Fale baixo Fale baixo Fale baixo Fale baixo Minha casa Seu filha da puta Fale baixo Minha casa Seu filha da puta Ó quem tá aqui É Quiesa Viu Quiesa Aquele que tomeu Debaixo da mesa Tomeu sua mãe Seu filha da puta Vai se lascar Ó irmão Eu vou ali Broquear Seu filha Rapaz Não broqueia Viu Seu me garotinho Tchau 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 Bode rouco Tchau Tchau Bode rouco Tchau Bode rouco Caralho Essa pessoa Tá infartando Aqui Mas eu botando aqui Alô Galo 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 E aí Galo Como é que tá Fala pro senhor Tudo bom Eu tô aqui com o empresário Que ele Sim tu saiu daí Não foi agora Graças a Deus Ei A gente Eu tô aqui com o empresário Ele viu que você tá em São Paulo Eu vou passar pra ele Ele quer lhe contratar Ele tem construtor aqui em São Paulo E ele quer contratar você Por 20 mil Pra você fazer um evento Pros pedreiros Porque como você Eu contei sua história Que você era servente de pedreiro E ele tá querendo Fazer um Como se você Pra você incentivar Os pedreiros Também Que eles podem chegar Que eles podem vencer Entendeu Como se fosse um coach Beleza Beleza Deixa eu passar pra ele aqui Só um pouquinho Tranquilo É o Aderbal Alô Netinho Tudo bem Tudo bem Graças a Deus E agora que tá bom mesmo Que eu vim da igreja Nossa Senhora da Aparecida Graças a Deus É isso aí né Fiz uma oração lá Pedindo proteção né É sempre bom né Querido Amém Sempre bom Sempre bom Renovei Renovei o espírito Graças a Deus Isso é importante Sempre importante Rezar pela alma penada né Pela alma penada né É as coisas que ele faz A gente A gente faz muita besteira Nas ruas né Anda com os meninos Crista de gala Essas coisas não é legal né Realmente é complicado Querido é o seguinte Eu tô aqui com O nosso querido Moção aqui E eu acompanho muito O seu trabalho Nas redes sociais Acho muito bacana E eu tenho uma construtora aqui Que a gente tem Mais de 5 mil Né Colaboradores E a gente tá querendo Fazer um encontro Com eles aqui Numa obra E trazer você Como uma referência Aí do setor Entendeu Queria saber Se você se interessa Pronto E de obra Eu conheço muito de obra Não interessa Porque eu conheço muito de obra Eu trabalhei muito Desde fundação A cobertura de De apartamento De prédio Eu trabalhei muito disso Graças a Deus Eu conheço muito Entendi Mas aí você faria Esse encontro aí Com os outros rapazes Fazia tipo uma palestra mesmo Ali no meio da construção Não faria Com enorme prazer Faria Vindo um Vindo de emoção Aí graças a Deus É uma honra Né pra mim É eu imagino Rapaz Satisfação muito grande Eu gosto muito Do teu trabalho também Você foi A gente fez uma pesquisa Aqui Né E apareceu assim Ó É em primeiro lugar Galo cego Rapaz Que desgraça Rapaz Acabei de vir da igreja Ô meu filho Posso telefone pra moção Galo cego É a tabaca da sua mãe É galo cego Tá aqui galo cego Você é o galo cego Acabei de vir da igreja Galo cego é a tua mãe É você Galo cego Faz isso não galo cego É o homem empresário Mas tu é doido É Ele vai lhe contratar galo cego É vinte mil galo cego Olha a igreja Meu nome é neto Meu nome é neto O cara chamava Galo cego é a mãe De as coisas A mãe de as coisas Tu vai perder esse dinheiro Galo cego Faz isso não macho Pega o dinheiro E o saco do seu cu Galo cego Galo cego O cara tava rezando Galo cego Ele tava na paz Mas aquilo que eu te falei Isso muda na hora O cara sai do Ele foi graças a Deus Acabei de vir de rezar Não sei o que galo cego Vai tomar no seu cu